Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês galera é o Padawan e é o seguinte, estamos aqui de volta com o nosso boletim GTA de quinta-feira, é isso mesmo, boletim GTA Olha só, estamos aqui na semana Special Vehicle Work, cara, olha só que maneiro, recompensas em dobro em missões de veículos especiais Além de bônus adicionais em disputas de mercado, na série adversária do Diamond e mais, muito bom, muito bom, hein Cara, toda semana GTA tá dando sempre bônus pra galera, bônus de grana, bônus RP e é o seguinte, hein, não esquece, ó, primeiro de outubro é hoje Se você estiver vendo esse vídeo, primeiro de outubro já começou a contar de novo, todo mundo que quer entrar no GTA Online todos os meses Até o lançamento do GTA V para o PS5 vai ganhar um milhão de dinheiro do GTA, então entra no GTA Online, não esquece, você ganha um milhãozinho na conta Acho que leva, acho que cai na hora, acho que leva 38 horas, 24 horas, depois vem pra cair na conta, mas cai E essa semana é o seguinte, você vai no seu escritório executivo e usa o computador da Security Serve pra iniciar essas missões E assim embolsar o pagamento em dobro, muito bom, então você tem que ir lá no seu escritório executivo da Security Serve Cara, eu lá, ó, Business Battle, maneiro, cara, maneiro Também, ó, disputa de mercado, vai ser em dobro, hein, recompensas em dobro, o dobro de GTA Money e o dobro de IRP Muito bom, cara, muito bom, realmente a Rockstar não tá de brincadeira não, ó, tem mais, ó, olha Recompensas em dobro na série adversária do Diamond Olha o que ele diz aqui, interessante Enquanto isso, apostadores e atiradores podem se encontrar no Cassino Resort Diamond Para acertar contas na série adversária do Diamond, que está rendendo GTA Money e IRP em dobro durante toda a semana Pô, muito maneiro Ah, pra você Do Bunkers, próximo ao Cassino Resort Diamond no seu mapa Pô, cara, fácil, vai lá, chegar e, e aí, ó, tá você jogando online em qualquer momento Você vai ganhar essa camiseta aí, ó Ah, maneiro, maneiro Essa semana que tá no pódio, é esse daí, ó Coil Brawler Coil Brawler Você pode tentar ganhá-lo na Roda Fortuna É bonito esse daqui, acho que eu tenho, não sei se eu tenho não Eu vou dar uma olhada se eu tenho, mas é bem bonito, hein Será que ele tá na promoção? Se vier na promoção aí, é mais interessante, hein, ah, vamos lá Desconte, que é o que todo mundo quer ver, desconte, vamos ver Todos os escritórios executivos Pô, 40% de desconto, cara Aproveita que os serviços, você entende o escritório executivo Tá com 40%, se você não tiver, compra logo Ó, galpão de veículos, 25% de desconto É, um pouco, podia ser 40% também, eu ia ficar mais feliz Blazer Aqua, 40% Phantom Wedge, 40% de desconto também Isso é o que? Isso é um caminhão? Ah, é um caminhão que vai limpando a rua aqui Deve ser, pô, maneiro, maneiro, hein Ó, tem mais desconto, galera 30% de desconto em todas as personalizações de escritórios executivos Decoração, armário, acomodação Ah, maneiro, bom saber Bom saber, tem outros veículos com desconto, ó BF Club, 25% E o Ramp Bug, 40% de desconto Além de, claro, não esquece, se você se vincular Ao Prime Game, você vai receber 200 mil GTAs money Além do desconto na boate Boate de Vespu, canals de graça 40% de desconto no Yosemite Hunter E 70% de desconto no The Class Drift Yosemite Muito maneiro, muito maneiro, muito bom Bom, galera, esses são os descontos da semana São os RPs em dobro São as promoções da semana de GTA Online Beleza? Se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você Deixa seu like E mais importante também Compartilhe com a galera Deixa aqui um comentário Valeu, padrão, foi útil Obrigado por avisar Tamo aí Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir nas redes sociais também 5 vídeos todos os dias Agradeço muito sua audiência Um abraço, até o próximo vídeo E eu fui Um abraço, até o próximo vídeo Um abraço, até o próximo vídeo Um abraço, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí